Sai Não vem Dois jangos aí, três jangos, Matheus Olha só, olha só o boneco, olha onde é que ele tá Olha onde é que ele tá Olha onde é que ele tá Não, não, fala assim, cara, não tem como, né Fala sério, não, não, não Não é possível que a Rearte não venha e fale assim Não, vamos botar um moleque que dá o mesmo dano que se ele tivesse parado lá na base Só que ele pode voltar a qualquer momento, a hora que ele quiser Tá vindo aqui, ó, pro Kaiser Não, eles deram a base, não deram? Não, ele, ele Tá vindo ali Não adianta ir lá tentar matar ele Traga dano Cê vai comigo Bora, bora, bora Ele vai, eu tá ali Tem que vir em três, pelo menos Eu, eu levo a porrada do Uchi Morre, filho da puta Caralho Tô chorando já Tô, eu cheito muito bom Ahhhhhhhhhhhhhhhhh E aí